Mas eu nem vi ele, hein? Oba, bicho grande Oba, dois bicho grandes Três Solte as feras Vamos brincar Finalmente, finalmente É isso que eu quero, mano É isso que eu quero Se eu apertar um monte de cinemático para executar ele dá um mega zoom, é isso? Olha, eu não sabia, velho Legal Vamos lá 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 A graça do Rex Lash é essa, mano Solta os bichos, cara A graça do Rex Lash é essa, mano Solta os bichos, cara Verso só Acho que possa errar uma nova 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 Em vez de jogar Dark Souls, isso está parecendo muito mais fácil Melhor O que é isso? Atenção! Tchau! Pô, não veio nenhuma finalização, cara. Ah, acabou. Então, deixa eu ver se eu entendi. Antes de eu explodir o negócio, o negócio tava apertado. Aí, agora eu explodi, ele soltou. Aí eu tenho que apertar de novo pra funcionar. Já tava apertado, porra! Ah, esse jogo, velho. Ah, esse jogo, velho. Então, acho que é o único que eu não vim, na real. Boss Fight! Boss Fight! Boss Fight! Eu tenho que editar o pop aí. O que eu fiz? Não, os ricos. Pai! Você pode me encarar? Não, eu vou conseguir ele. Pai! É, eu vou conseguir ele. Pai! Os ricos que〜 Pai! Pai! Pai... Pai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, ferro. Tchau, tchau. É isso aqui que faz valer a pena o jogo, cara. É isso que faz valer a pena. Passar todos os estrenos de puzzle, tudo isso, pra chegar nessas partes. Finalizações, luta da hora, música da hora. Isso que é legal desse jogo, cara. Por que ele não fez isso desde o início? Neto, não faz perguntas difíceis. É igual aos puzzles. Nova campanha, a Forja Abissal. Caguei. A Forja Abissal é uma máquina viva projetada para aproveitar o poder obscuro e desfocado do abismo. O forjador que construiu essa bobinação, conhecida apenas como Ferreiro Louco, foi rejeitado pelo seu próprio povo e banido para o País das Sombras com sua criação. Acesse esse conteúdo em campanhas adicionais no menu principal. Caguei. Todinha aí. Força Abissal, eu acredito que você se chamou. Pro Pai. Eu sou o que você busca. E onde mais eu estaria? A cidade dos mortos. Você quer perguntar alguma coisa? Ou vai ficar igual um fantasma besta? Diga-me como chegar ao Pelo dos Souros. O Pelo dos Souros é um lugar de poder inimaginável. O poder, o chão para a vida e a morte. A Criação em si mesmo. E é por isso que o Pelo tem uma chão de sua própria. O que foi dividido há muito tempo. Os Anjos mantêm uma parte e os demônios a outra. E nunca vão os dois se encontrar. Se você realmente quer salvar seu irmão. Para salvar a guerra, eu iria o Cidade Brasileiro. De isso eu tenho mais de certeza. Mas não há necessidade. Os Anjos têm espaços além da Cidade Brasileiro. Como os demônios fazem, além do seu reino escuro. Tudo vai ser claro para você. Uma vez que você chegará ao Pelo dos Souros. Eu já fiz isso, Pai. Mas, você deve encontrar o Pelo dos Souros novamente. E ir para onde você vai. O Pelo dos Souros. A Criação em si mesmo. 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 É cara. Pô, você pode ser um cara fodão ou o restaurante humano merda que morre para um tapa. Tá, voltar para a árvore. O cara chegou antes de mim, velho. Não. Por que não quis me ajudar no começo antes de eu te matar? Sim, a gente matou ele no começo. Dá vontade de assistir de novo agora. De novo assim. De novo. A Criação em si mesmo. Eu não me lembro. A Criação em si mesmo. O Criação em si mesmo. O Criação em si mesmo. Mas eu acho que há mais para a pergunta. Vamos lá, Rider. Prega-se. A Criação em si mesmo não sabia do Criação em si mesmo. Por que foi deixada de nós? Sem medo do que vocês têm feito com aquele conhecimento. O Criação em si mesmo. Não pode ser permitido que se apresente a criação em si mesmo. Eles precisavam ficar mortos. Então o bem pode trazer eles de volta. E então chegamos ao fim do fim. Sim, o bem é a fonte da nossa vida. Angel, demon, a humanidade. Mesmo Nephilim. Mas de suas ferramentas, eles morreram o caos. E daí, a corrupção nasceu. Você foi certo para destruir eles. Como se responder com os inimigos. Mas de suas ferramentas ocultas. Não, não. Minha chave é uma desculpa. Em íntimo há mais. Não, não. Em íntimo há muito tempo. Muitos HP precisavam de uma ferramenta. Milhares. Não, não. No caso. Acabou? Que bom Reverso, vai lá mano, bom descanso, valeu! Que bom Abaddon, ele é! Para mim, rapidamente! Eu preciso de mais roda! 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 Acabeçada é mais um meme do que a força dele! Eu preciso de mais roda! Eu preciso de mais roda! Eu preciso de mais roda! Se eu não peguei no centrifo até agora, não é importante! O que é o Abadon? É isso. Para mim, rapidamente. Para mim, rapidamente. Para mim, rapidamente. Para mim, rapidamente. Você vai, Senna! Caraca, parceiro. Bem-vindo ao Lost Light, Rider. De um guerreiro para outro. Eu conheço você? Eu sou Nathaniel. Eu lutava perto de você. As portas de Eden. Seriam morrer, se não fosse por suas ferramentas. Mas eu não estou preocupado por que você não me lembre. Seus pensamentos naquele dia, eram sobre matar a Nefrona. Você é do Deus do céu? Eu estava. Mas eu guardo a luz agora. E o Archon. Você vai encontrar ambos na espira de cristal. Mas algo me diz que você não está aqui para glorificar o meu mestre. O que deu isso? Eu estou procurando uma chave. Eu diria que o que você procura não é uma chave simples. O cara é empreendedor, né? Tem que ter lojinho. Por isso, você deveria consultar o Archon. Ele veia muito, desde a pique da espira. Como você veio para sair da hellguard? Abaddon me enviou aqui, para assistir a espira de cristal. E o Archon. Há muito em conta se a espira derrubar. O que é esse lugar? O que é o Archon? Lucian é o head do Scriptorium. Esses anjos recordam tudo o que ele vê. Quando ele olhe para a shadow. A Citadel Ivory mantém suas recordes. Um Archive vasto, além de pensar. Onde está essa Citadel? Lado além das mistas. Prova que seu negócio nunca seja lá. Pois é. Cada pergunta o Guerra sofre um pouco mais. Os Archons é assim. Talvez eu tenha outro negócio. Se esse negócio você te levar ao Reino dos Mãos. Você serviria a luz para entregar esse escravo. Pergaminho de Nathaniel. Nathaniel é da Guarda Infernal. A gente deu esse penisterioso pergaminho. Viaje para os outros reinos para encontrar mais informações sobre aquele que foi mencionado no pergaminho. Qual o negócio você tem nessa terra de corpos? Eu procuro um velho amigo. Uma alma perdida. Onde é melhor olhar? Pegue esse escravo para a Corte Infernal. Que eles podem responder a minha pergunta. Fique o que guarda o trono. Ele vai ter minha resposta. Caguei com a sua missão. Caguei com a sua missão. Outra das sombras e para a luz. Eu vejo você, Peloceiro. As coisas que você fez. As vidas que você acabou. Eu sei por que você está aqui. Então você me dará a clave. Eu tenho guardado a clave por centímetros. Ela é minha. E eu não me parto com ela. Tá bom, vamos brigar. Não agora. A corrupção se abriu. Nosso cidade. Nosso coração. A corrupção se abriu. A corrupção contra a escuridão. Não me ajudá-lo para voltar. Nós não todos não me ajudá-los, Arkham. Talvez não. Depois que as escravidas foram rompidas, e os legionistas deslizados na terra. Muitos divinos foram perdidos. Um. A Roda de Arafal pode ajudar a revertir o que aconteceu aqui. Eu não tento retirar a Roda de mim. Os portos para a Corte Infernal. Os portos para a Corte Infernal. Os portos para a Corte Infernal. Mas você... Não é um anel. Acquire a Roda, e eu vou dar um caminho para a Corte Infernal. Onde você encontrará a clave para a Corte Infernal. Onde você encontrará a clave para a Corte Infernal. Onde você encontrará o que encontrará na terra. Depois que enfrentá-lo, mesmo você poderá citar o nome de Mór.